Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências nos montes, amém? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Pessoas que desejam receber as notificações, todas as vezes que um vídeo meu é postado é só ativar o sininho, tá bom? Minhas redes sociais, Instagram, Facebook, blog e também o site Apoia-se, o canal querida Dani. Os links estão na descrição, abaixo de todos os vídeos, tá bom? Gente, vamos começar. Sobre monte, pra começar gente, monte é algo obrigatório na vida de um cristão? Não, você é livre, a oração é feita em qualquer lugar, toda a terra está cheia da tua glória. Jesus nos ensinou que a verdadeira oração é aquela que você entra em intimidade, fecha a porta do teu quarto e ali você conversa com Deus em secreto, amém? Só que na Bíblia também diz, tem muitos relatos de pessoas que subiram em montes pra buscar a Deus no Antigo Testamento. Muitos e muitos profetas subiram em montes. Moisés, quando ele recebeu a tábua dos Dez Mandamentos, quando ele viu Deus de costas, foi em cima de um monte. Elias, quando ele venceu os profetas de Baal, foi em cima de um monte. Na Bíblia diz que Jesus, quando ele ia buscar a Deus em secreto, eu acredito que no caso de Jesus é porque ele não tinha um cantinho ali específico só pra ele e eu acredito que no caso de Jesus, o monte era o lugar mais silencioso, mais tranquilo que ele tinha pra buscar a Deus e na Bíblia diz que Jesus subia no monte pra orar, no monte das oliveiras, no monte da transfiguração. Ou seja, monte é um lugar profético, monte é um lugar bíblico e hoje, você subir no monte, eu creio sim que a glória de Deus se manifesta também e até mesmo de uma maneira mais forte. Não me pergunte porquê, mas eu creio que a partir do momento que você se move em sacrifício para buscar a Deus, ele honra a tua fé e o teu sacrifício. Mas dane, Jesus, ele é o sacrifício perfeito e depois de Jesus não há sacrifício maior. Gente, só que Deus te deu perna, Deus te deu saúde, Deus te deu força e existem lugares que são mais consagrados a Deus. Existem ambientes mais consagrados a Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família que está totalmente no mundo, totalmente em pecado, ela convive com pessoas carregadas e infelizmente o ambiente da casa dela fica mais pesado e até pra ela orar, geralmente, fica mais dificultoso, fica mais pesado porque o ambiente pesado elimina as energias, as forças de uma pessoa, tanto espirituais quanto físicas. Por que muitas pessoas só conseguem orar dentro da igreja? Por que muitas pessoas só conseguem orar de fato em liberdade em montes? Porque existem lugares que são mais benéficos espiritualmente a pessoas que desejam se render, se abrir. Tem pessoas, por exemplo, que são casadas com maridos mundanos que não acreditam em Deus e, por exemplo, uma mulher evangélica, ela quer orar em guerra, ela quer expulsar demônios, mas ela não tem privacidade, ela não tem liberdade dentro da sua casa. Ela, tudo bem, ela entra no banheiro, seja onde for, ela ora ali em espírito, mas existem orações que é necessário orar em guerra? Existem orações que é necessário você expulsar demônios, orar em pé mesmo, em voz alta? Existem orações que é necessário você se ajoelhar e se rasgar diante de Deus e gritar, gritar e deixar suas lágrimas escorrerem, deixar o seu coração ali, soltar tudo. Nem sempre é silêncio que é oração. Existem pessoas que têm feridas tão grandes que é necessário elas extravasarem. E muitas pessoas não têm essa privacidade ou liberdade dentro de suas casas. Por isso que muitas dessas pessoas buscam em montes, vão na igreja, às vezes até na igreja não encontra essa liberdade. Geralmente, Monte é pra isso. São pessoas que realmente querem buscar a Deus de maneira profunda, que o Espírito Santo tenha total liberdade, onde a glória de Deus se manifeste de maneira tal que ninguém se escandalize. E quando alguém começar a gritar em lágrimas porque está sendo curado, quando alguém começar a gritar em autoridade, expulsando, entrando em guerra por aqueles que ele ama, pela sua família, Monte é lugar de liberdade. De liberdade. Sabe? Pessoas que se escandalizam com o mover do Espírito Santo, que se escandalizam com uma pessoa que está lá gritando em lágrimas porque ela está se quebrantando diante da glória de Deus. Sabe? Monte é lugar pra quem quer realmente buscar a presença de Deus de maneira extraordinária, de maneira livre. Monte é pra pessoas que não limitam a Deus. Monte é lugar de gente que realmente se embriaga da presença de Deus. Só louco sobe em monte. Só louco por Jesus sobe em monte. Dificilmente uma pessoa que é fria ou dura de coração ou incrédula vai perder tempo de subir em monte. Porque monte requer sacrifício. Você não vai subir num monte chique. Você vai colocar uma roupa simples. Uma roupa pra enfrentar barro, terra, mato. Ninguém sobe em monte de maquiagem. Tipo, a pessoa coloca uma bota, uma calça de abrigo, uma jaqueta pra... Leva repelente, meu filho. Ali é só oração. Oração, lágrimas, clamor e guerra. Oração em guerra, sabe? Adoração. E geralmente é no escuro. Ninguém vê ninguém. Às vezes leva uma lamparina, leva uma lanterna. Mas nada mais que isso. É lugar realmente espiritual. Ok? E eu como sou espiritual, eu sou apaixonada por monte, gente. Eu como sou... Eu não duvido do poder de Deus. Eu tenho uma sede muito grande de Deus sobrenatural, do poder, da unção, do amor, da glória de Deus. Ah, monte pra mim, vixi, é o lugar. É melhor do que Hopi Hari. É o meu parque espiritual. Agora vamos lá. Mas é um lugar de muita reverência, viu? Tanto é que antes de subir no monte, nós nos consertamos. Tipo assim, monte é o lugar que você vai buscar a presença de Deus de uma maneira tão forte que, cara, quem sobe em monte no pecado ou desconcertado com Deus, geralmente lá em cima é perturbado. Já vi casos de pessoas que durante a trilha viram demônios, sabe? Eu já vi pessoas que não conseguiram subir porque ficaram com muito medo. Ou seja, é necessário subir em monte na posição. Ah, Dani, mas eu tenho pecado, mas, gente, e ainda não vesti e eu tô subindo um monte pra ser liberta. De qualquer maneira, confessa ali. Antes de subir um monte, já confessa a Deus. Eu tô em tal pecado e eu estou subindo um monte pela minha libertação. Então me dê força pra subir, me perdoa, me cobre quanto a graça e me liberta lá em cima, Deus. Você tá entendendo que tudo tem um propósito e Deus vai sondar a intenção do teu coração. Não. Amém? Monte, sim, é diferente. É diferente de orar em casa, é diferente de orar dentro da igreja. Eu, Danieli, falo por mim que monte é diferente. É mais forte. Geralmente, monte é feito de madrugada. Pessoas que sobem o monte geralmente vão pro monte quando anoitece. Geralmente descem de manhã. O verdadeiro monte mesmo, o monte genuíno mesmo que eu conheço. Não que isso seja uma regra, ok? Mas os montes que eu vi Deus operar mesmo é aquelas pessoas, geralmente em grupo, nunca vá sozinho, tá? Porque nós somos evangélicos, temos a nossa fé, mas também precisamos ser prudentes e vigiar. Porque esse mundo aqui é cheio de violência e cheio de crueldade. Ok? Então, se você for no monte, vá em grupos, grupos grandes, 15, 20 pessoas, ok? Se você for em poucas pessoas, vá de dia, vá no monte que você já conhece, não entra em mata desconhecida, vá no lugar que você já sabe o caminho de ida e volta. Tenha consciência da segurança do lugar também. Não entre em lugares arriscados, em lugares que você sabe que tem pessoas violentas. Não coloque sua vida em risco. Ok? Deus, ele é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Procure lugares tranquilos, silenciosos, onde não tenha pessoas, muitas pessoas por perto, em relação ao que possa atrapalhar. Ok? Se você for em menor quantidade, vá de dia. Se você for à noite, vá realmente em uma gangue, em um grande grupo. Ok? Fora esses cuidados todos, todas as vezes que eu fui em monte à noite, eu fui debaixo de cobertura pastoral, eu fui junto com pastores, eu fui junto com outros profetas, com pessoas que já tinham experiências. Ok? Pessoas inexperientes têm que ir com pessoas experientes. Você que é inexperiente, eu não te aconselho a subir no monte sozinho ou estar à frente de uma ida no monte se você não estiver, de alguma maneira, uma certa experiência. Então, vamos lá, gente. No monte, eu já vi de tudo. No monte, como eu compartilhei com vocês em outros vídeos, eu já fui curada de uma enfermidade no útero de maneira sobrenatural. Foi incrível. Eu já fui no monte, já teve moveres lindos, maravilhosos, incríveis, assim, que eu vi a glória de Deus se manifestar de uma maneira poderosa. As pessoas choravam. Eu via todo mundo chorando ao mesmo tempo e a glória descia. Eu vi pessoas todas sorrindo ao mesmo tempo. Era uma glória universal sobre todos ali, sabe? E todos sentiam a mesma coisa ao mesmo tempo. Era como se Deus derramasse um manto ali. É muito bom, gente. É maravilhoso. É realmente para quem tem fé e sede de Deus. Deus honra quem soube em monte, viu? Eu já vi uma menina ser curada de câncer na minha frente, em cima de um monte. Era uma moça que ela estava com câncer. Ela não tinha falado para ninguém que ela estava com câncer. Ela tinha feito prova de Deus. E ela subiu no monte. Ela estava com câncer no meio do grupo ali. E ninguém sabia. Ela não tinha falado para ninguém. E ela subiu no monte para buscar respostas de Deus. E eu lembro que a minha pastora, ela não enxergava ninguém. Tinha umas 20 pessoas. Estava escuro. Só tinha algumas lanternas iluminando. E de repente Deus tomou a minha pastora ali. Minha pastora começou a marchar, sapatear, rodar. Eu só sei que no escuro a minha pastora puxou a menina pela mão assim, ó. E jogou ela no meio assim. Não jogou, mas puxou ela para o meio e para o centro. Pediu para todo mundo dar a mão, fazer oração, interceder por ela. E Deus começou a usar a minha pastora e falou Filha minha, esse câncer que você descobriu há pouco tempo, sou eu que curo hoje para honrar a tua fé, para te mostrar que eu não vou te desamparar. E começou a falar, falar, falar. E Deus começou a falar que a menina gritava. A menina gritava, gritava ali de chorar, porque ela não tinha contado para ninguém que ela tinha descoberto um câncer recentemente. E depois de um tempo, ela foi na igreja testemunhar que ela tinha sido curada de um câncer em cima do monte. Ou seja, gente, eu estava ali no meio, eu testemunhei, eu vi tudo isso. Então, gente, é coisa incrível, é coisa poderosa demais. É poderoso demais. E, tipo, nas minhas idas em montes, eu sempre ouvi muitas histórias, tipo assim, na adoração, é tão gostoso, sabe? Você só fecha os teus olhos, geralmente monte, o céu é aberto, o céu é estrelado, aquela lua, você sente o vento, o cheiro do mato, o cheiro das árvores. Às vezes você escuta canto dos pássaros, então é diferente. Monte é diferente. E, gente, é algo maravilhoso demais. Você se sente muito vivo, sabe? Você sente ali a plenitude da vida. E, gente, eu já tive experiências maravilhosas, assim, com a presença de Deus em cima do monte, de receber cura emocional, cura sentimental, de receber poder também. Eu já vi pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo em cima do monte. Ai, gente. E eu sempre escutava histórias, né? Sempre escutava histórias, eu amo histórias. Eu sou igual criança pra escutar histórias. Por isso que hoje eu virei uma contadora de histórias, né? Porque eu amo isso. Aquilo que fazem pra mim, eu faço pros outros. Eu sou igual criança quando é pra escutar histórias. E eu sei que esse canal virou um contos de querida Dani e Jesus. Amém? E, gente, eu lembro que eu sempre ouvia as minhas pastoras, os profetas falarem, nossa, e a gente viu o monte, pegou fogo e ficou tudo iluminado. E eu ficava igual criança, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu quero tanto ver isso um dia. Ai, Deus, eu quero tanto ver as folhas acesas. E todo mundo falava, não, porque quando eu subi no monte, o monte inteiro acendeu, tava aquela escuridão. E o monte inteiro acendeu. Ficou tudo aceso, ficou brasa viva no chão e não queimava ninguém. Eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, eu quero, eu quero, eu quero. Eu ficava, tipo, sedenta, tipo, meu Deus, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Minha pastora falou que tinha vezes que ela subia com a galera, assim, pentecostal em cima do monte, levava o pandeirinho. As irmãs começavam a dançar e glorificar a Deus. A minha pastora falou que quando ela pegava o pandeirinho e tocava, assim, ó, saia a faísca do pandeirinho, saia a brasa. Todo mundo via, assim, ó. As brasas, assim, ó, saia do pandeirinho. Povo humilde, povo simples, mas povo sedento, povo corajoso. Tá ali adorando com fervor, dando tudo de si pra Deus, ok? E ali, a pastora falava que saia fogo, assim, todo mundo via as brasas saindo do pandeiro, assim, ó, dos instrumentos. Meu Deus, eu ficava igual criança, eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu preciso viver isso, eu preciso ver isso, eu quero ver isso, eu preciso muito disso. Minha pastora falou que tinha uma profeta que ela começou a dançar lá no meio do povo, em adoração, igual Miriam. Ela falou, assim, que enquanto ela dançava, a saia começou a pegar fogo. E ela falou que o fogo, a saia, era um fogo, era um fogo frio. Não era aquele fogo que você coloca a mão... É o fogo igual da sarça. Na Bíblia diz que Moisés, quando a sarça, ela acendeu em fogo, era um fogo que não queimava, ok? Então, é um fogo espiritual, é um fogo de glória, é um fogo santo, amém? E ela falou que a saia da profetisa pegava fogo inteiro, assim, ó. E ela dançava, e a saia pegando fogo, assim, gente do céu! É cada história que eu escuto que, meu Deus, a gente não viveu nada, ó. Vou falar uma coisa pra vocês, os crentes de hoje em dia, tá bem fraquinho, viu? Pelas histórias que eu já ouvi da minha pastora? Pelas histórias que eu já ouvi de profetas mais experientes? Ih, a gente não viu é nada, tá? A gente não viu é nada de sobrenatural. E eu sempre muito sedenta, muito sedenta. E aí, cara, depois de uns três anos subindo em monte, eu nunca vi. Tipo, eu vi cura, eu vi libertação. Eu já senti o manifestar da glória. Mas ver com os olhos abertos mesmo algo diferente, não que eu peça sinais pra Deus, mas Deus sabe que o ser humano, muitas vezes, se maravilha com o sinal. Deus sabe que, muitas vezes, é necessário sinais devido à incredulidade de nós, seres humanos. E, muitas vezes, Deus sonda a intenção do coração. No meu caso, quando eu queria ver essas coisas, não é que eu queria prova de Deus, porque eu não duvidava da existência dEle. Eu não duvidava do poder de quem Ele era, da presença dEle ali no nosso meio. Só que eu ficava igual criança, tipo, nossa, eu queria tanto ver. Você tá entendendo que Deus, Ele sonda a intenção do teu coração, em relação até mesmo a sinais e maravilhas. E nem todo sinal e maravilha é de falso profeta. Os servos de Deus, os profetas de Deus também, os verdadeiros também fazem sinais e maravilhas. Só que na Bíblia diz que, nos últimos dias, haveria uma confusão entre falsos e verdadeiros profetas que fariam sinais e maravilhas. Ambos fariam sinais e maravilhas. Ou seja, sinal e maravilha não é somente falso profeta que faz. Os verdadeiros profetas também fazem sinais e maravilhas. Ok? Pra honra e glória de Deus. O que cabe a nós é discernimento. Pra esses dias, nós precisamos de discernimento. E o que Jesus nos ensinou? Como discernir os frutos. Você observa os frutos. E quais são os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, mansidão, paciência, perdão, amor. Esses são os frutos do Espírito Santo. Humildade, simplicidade. Pra discernir um falso evangelho, um falso mover de um verdadeiro mover, você vai ver o resultado disso. O porquê que aquele sinal se manifestou. Uma pessoa que caiu. Ela levantou diferente? Ela levantou curada? Ela levantou liberta? Ela levantou mais mansa, mais calma, mais humilde? Ela levantou liberando perdão? Então você pode ter certeza que ali foi mover de Deus. Mas uma pessoa que cai na unção e levanta do mesmo jeito, não mudou nada. Aí sim você desconfia. Tá? Porque eu acredito que o mover de Deus tem propósito. E todo propósito de Deus tem transformação rumo à mente de Cristo. Rumo àquilo que Deus projetou. Para nós, como filhos de Deus. Amém? Então gente, finalmente o Senhor realizou o desejo de criança do meu coração. E foi um dia que eu fui com os profetas. E nesse dia não tinha muita gente. Tinha umas sete pessoas assim. E nós fomos no monte, mas nós não ficamos a madrugada inteira. Nós fomos assim umas sete horas da noite e voltamos umas onze. Mas Deus ali realizou o desejo do meu coração. E eu lembro que nós começamos a orar. E começamos a orar e orar e orar. E eu estava tão sedenta. Mas eu não imaginava o que Deus ia fazer, sabe? Aí eu estava orando assim no meu cantinho. Assim com a cara no pó. Porque monte é lugar de gente que coloca a cara no pó, viu? É lugar de gente que realmente reverencia a Deus. Quando eu vou no monte, eu coloco minha cara no pó. Eu busco a Deus com a cara no pó. E ali eu nem via para o lado que os irmãos estavam fazendo, orando. Cada um ali por si, sabe? Na sua intimidade com Deus. Alguns oravam em pé. Alguns oravam deitado, de joelho. Eu quando vou no monte, eu coloco a cara no pó. Porque eu não vou para perder tempo não. Eu vou para buscar mesmo. E aí eu estava orando lá com a cara no pó. De repente, vem o irmão do meu lado. E ele pegou umas folhas assim. Aí ele jogou assim, bem na minha mão assim, ó. E estava tudo iluminado. Gente do céu! Eu senti que era Deus usando aquele cara para me alegrar. Aí eu olhei as folhinhas assim no chão, tudo acesa. Tudo acesa, assim. Eu peguei aquilo. Eu fiquei igual criança. Eu fiquei tipo assim, ó. Meu Deus! Eu estou ouvindo! E esse profeta, ele nem sabia que eu nunca tinha visto. Era Deus que usou ele na hora, sabe? Tipo, agora eu vou surpreender minha filha. Eu vou realizar o desejo do coraçãozinho dela. Eu vou mostrar para ela as folhas iluminando. E ele pegou assim, sabe? Aí quando eu olhei para cima... Aí quando eu levantei assim, olhei ao redor, assim, o chão inteiro estava iluminado. Estava tudo iluminado, tudo iluminado. Tudo, tudo, tudo aceso, sabe? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus! Eu não acredito que eu estou ouvindo. Aí todo mundo via junto. Todo mundo falou assim, olha, estou tudo iluminado. Todo mundo via. Eu fiquei igual criança. Eu lembro que eu sentei no meio das folhas. E eu ficava brincando assim, sabe? Com as folhas. Tudo iluminado, tudo aceso. Eu pegava as folhas assim e jogava para cima assim, ó. Tudo iluminado. Eu ficava, tipo, apertando para ver se acabava. Eu batia, o fogo não passava. A luz não parava. Sabe? Eu fiquei tão maravilhada. Tão maravilhada que eu deitei no meio das folhas assim. Tudo iluminada, sabe? Falei, meu Deus! O que é isso? Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Foi tão lindo, gente. Eu lembro que eu fiquei igual criança. Aí os profetas perceberam que eu nunca tinha visto. Eles já tinham visto. Então eles estavam mais quietos. E eles perceberam que era a minha primeira vez vendo tudo aquilo. E eles ficaram, sabe? Em silêncio. Deixando eu viver aquele momento. E aí um deles veio até mim e falou assim, você nunca viu, Dani? Eu falei, não, é a minha primeira vez. Eu sempre escutei histórias. Eu sempre quis ver, mas eu nunca vi. E hoje é a minha primeira vez vendo. Eu sempre acreditei. Eu nunca duvidei. Mas quando as pessoas me falavam, meu coração ficava ardendo de vontade de viver isso. E hoje eu estou vivendo. É muito lindo. Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu estou sonhando. E eu lembro que eu peguei umas folhas assim. E como que é, gente? Desculpa, porque só de lembrar, gente. Meu coração, ele quebra. Ele parte em chamas de amor por Deus. De se lembrar que como Deus é bom. Como Ele realiza, sabe? Como Ele realiza os nossos desejos. Como Ele realmente é Pai amoroso. Tão bondoso. Que surpreende. Que realmente se importa em marcar a história das nossas vidas com a presença dEle, sabe? E eu lembro, gente, que agora eu vou explicar para vocês como que é. Sabe bundinha de vagalume? Quando fica verde florescente? Todas as folhas do chão e gravetos estavam todas iluminadas. Mas não ficava piscando. Elas ficaram constantemente iluminadas. Todas as folhas. Eu pegava, estava tudo iluminado. Era aquele verde florescente. Algumas ficavam mais avermelhadas. Que parecia que era fogo mesmo. Mas não queimava. Elas continuavam frias e úmidas. Tinha umas que estavam úmidas e acesas. Eu não acreditava naquilo. Porque eu passava a mão. Tinha umas folhas que estavam no meio do barro. E estava acesa. E não queimava. Elas só estavam acesas. E eu lembro que eu fiquei tão maravilhada. Tão maravilhada. Que na hora de vir embora eu peguei um monte de folha e graveto assim, acesa. E eu falei, Deus, por favor, deixa eu mostrar pra minha mãe quando eu chegar em casa. Por favor, que nesse dia eu fui dormir na casa da minha mãe. Aí eu falei assim, Deus, por favor, Deus, deixa eu levar um pouquinho de folha e graveto pra mostrar pra minha mãe quando eu chegar em casa. Pra edificar a fé dela, Deus, pra mostrar o teu poder, pra mostrar a tua glória. Por favor, Deus, por favor, Senhor, deixa eu levar pra minha mãe ver. E aí eu fui, peguei uns gravetos, umas folhas, enfim, eu estava com um casaco nesse dia que estava frio. Aí eu peguei uns, 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 porque estava frio, gente. As folhas estavam tudo úmidas da neblina. Você está entendendo? E aí, tudo acesa, tudo acesa. E eu lembro que eu peguei assim, um monte, gente, senti minha mãe e enfiei no bolso, assim, do casaco e vim. Estava tudo cheio de terra, nem liguei. Estava igual criança. E eu vim embora, né, pra minha casa, dentro do carro, olhando assim o bolso, tudo aceso. E eu olhando assim, tudo aceso. Eu falei, Deus, não apaga, Deus, não apaga. Porque eu pensei assim, né, nossa, eu acho que fica só aceso num monte. Se eu levar pra minha casa, pode ser que apague. Então eu vim em oração, falei, Deus, não apaga, Senhor. Aí eu vim olhando assim, aí os profetas que estavam no carro comigo falaram, tá levando pra sua casa, Dani? Falei, tô, vou mostrar pra minha mãe. Aí eles falaram, amém, amém, mas você sabe que apaga, né? Eu falei, não, não vai apagar em nome de Jesus. Até minha mãe ver, não vai apagar. Aí eles falaram, amém, amém, eu creio. Aí eu vim olhando assim, sabe, no bolso, assim, o meu bolso iluminado, assim, ó. E eu olhando e vinha pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu saí correndo, bati na porta da casa da minha mãe. Eu, mãe, mãe, mãe. Aí minha mãe falou, minha mãe tinha acabado de acordar, ela tava dormindo. Ela falou, o que foi, menina? Aí eu falei assim, você tá dormindo? Ela falou, tô, tava, né, você me acordou. Falei, não, mãe, vem aqui, vem aqui. Ela falou, o que que foi? Eu falei pra ela, olha isso, mãe, olha. Quando eu abri meu bolso, tava tudo iluminado ainda. Deus, ele me atendeu. Aí eu fui, tem que ser no escuro, né? Aí eu apaguei a luz. Eu falei, mãe, vem aqui, vem aqui. Aí eu apaguei a luz do quarto. E peguei as folhas e os gravetos, tudo iluminado, fluorescente, assim. Tudo iluminado, verde com vermelho, assim. Minha mãe falou, o que que é isso? Eu falei, mãe, é a glória de Deus no lugar. Pegou nas flores, empregou nas folhas, no graveto, a unção de Deus. Aí minha mãe falou, como assim? Deixa eu ver. Minha mãe ficou maravilhada. Eu lembro que eu falei, pega, mãe. Aí minha mãe falou, nossa, mas tá molhado. Tá gelado. Que isso, filho? Eu falei, mãe, isso aqui é glória, é poder, é unção de Deus, mãe. Aí minha mãe falou, nossa, menina, que lindo, Dani. Minha mãe ficou maravilhada. Aí, tipo assim, a gente ficou mó tempão vendo assim, né? Tipo, igual duas bobas, assim. Nossa, não apaga. Eu falei, não. Aí, beleza. Aí a gente ficou mó tempão olhando assim. E ela falou, nossa, que lindo, filho. Eu creio. Olha que lindo, minha mãe. Ela, eu creio. Aí ela falou, vamos dormir. Aí eu fui dormir, né? Aí eu peguei as folhas e o graveto e coloquei dentro da Bíblia. E vim dormir. E aí no dia seguinte, que eu abri a Bíblia, já tava tudo apagado. Aí tava o graveto normal e a folha normal. Aí eu falei, mãe, apagou. Aí minha mãe falou assim, é, eu acho que só foi por um tempo, né, filha. Eu falei, é, mas pelo menos a senhora conseguiu ver, né? Ela falou, eu vi. Eu realmente vi. Aí minha irmã acordou, né? Aí eu falei assim pra minha irmã, nossa, Dani. Eu trouxe, olha, aí eu peguei as folhas e os gravetos e falei assim pra minha irmã. Daiane, olha aqui essas folhas e esses gravetos estavam acesos. Pergunta pra mãe. Aí minha irmã falou, como assim? Eu falei, eu trouxe, tava tudo aceso do monte, poder de Deus. Aí minha irmã falou assim pra minha mãe, é verdade, mãe? Aí minha mãe falou, é verdade. Eu vi, tava tudo aceso mesmo. Aí minha irmã ficou tão brava. Minha irmã, por que você não me acordou? Por que você não me mostrou? Eu queria ver. Aí eu fiquei tipo, eu falei, nossa, minha irmã tem fé. Eu fiquei tão feliz de ver que minha irmã não duvidou. Porque minha irmã também é católica, mas minha irmã ainda não frequenta igreja, sabe? Mas eu tenho orado e minha irmã vai ser uma grande adoradora ainda. Em nome de Jesus eu creio, porque ela tem fé. E tipo, minha irmã não zumbou da minha cara, ela não ficou tipo assim, ai Dani, é mentira. É coisa da tua cabeça, você tá ficando louca. Minha irmã não fez isso. Ela simplesmente ficou brava, porque eu não acordei. E ela, ela disse, por que você não me acordou? Por que você não me mostrou? Eu queria ver. Então eu fiquei muito feliz com a reação da minha irmã, com a reação da minha mãe, sabe? As duas acreditaram, não duvidaram. E minha irmã foi literalmente aquela pessoa que Jesus disse, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Oxe, a fé da minha irmã é grande, hein? Não viu e creu. Aleluia! E gente, é isso. Essa é uma das minhas experiências. Se você tem a oportunidade de ir no monte, vá. Realmente você vai viver algo diferente, de maneira mais genuína, mais extraordinária. Se você quer realmente viver. Se você tiver uma oportunidade de subir em montes com os teus amigos, com os teus irmãos, com os teus pastores, vá. Que você não vai se arrepender. É a experiência pra marcar a história da tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Esses gravetinhos, essas folhinhas, tá com a minha mãe até hoje. Ela pegou pra ela de lembrança e guardou num potinho lá. Todas as vezes que ela olha, ela se lembra. E isso edificou muito a fé dela, viu? Às vezes, coisinhas simples. É o que outras pessoas precisam pra incredulidade ir caindo cada vez mais. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.